Pessoal, bom dia, estou aqui, olha, olha, anda bem, BMW X1, pessoal, 28, 2.0 turbo, qual que é o ano mesmo? Desculpa, Nega, 12 e 13, então aqui a gente vai sentir, olha a redução, e aqui eles recapiaram, antes aqui o asfalto estava terrível, olha o pessoal passando ali, e agora está um tapete isso aqui, que diferença, hein, olha, aqui antes a gente ia desviando de buraco, essa cor foi com o asfalto muito bom, olha, tocado o carro tem, E a gente tem muito aquelas conversas, né, Nega, fala SUV, sedã, É um SUV que anda pra cacete, né, não tem o que falar, né, então o legal é isso, né, hoje em dia você consegue ter qualquer tipo de carro com um desempenho muito legal, É que esse aqui, assim, nessa época ainda era um crossover, né, Aham, hoje em dia ele é mais alto, mais SUV, né, Mas olha a trocada do carro, né, ele anda fácil, o carro, você não faz esforço nenhum pra andar com o carro Ah, é, acho que esse câmbio também ajuda muito É, não, o carro tem uma performance demais Mas olha, o câmbio não tá branco, né, Tá bem escalonado, né, Olha, não inclina muito nas curvas, Aqui tem que tomar cuidado aqui, A gente passa com cuidado aqui, O que eu percebi na estrada, É que é lógico, né, É, é bem malão, né, Aqui a gente toma cuidado com a roda, né, pneu A única coisa que eu estou precisando de fazer são as rodas mesmo E comparando esse carro com a Evoque, assim, O que que te agrada mais em cada um? Olha, esse aqui é um pouco mais leve, Então ele tem uma pegada mais esportiva, né, E o Evoque é, assim, A minha tava blindada, né, então, Mas de potência, assim, acho que era similar, né, Porque aquela tinha 300 cavalos, Não, anda bem demais esse carro, ó, Posso? É, e aquilo, pessoal, assim, Esse carro, ele não, ele não é tão alto para um SUV, Isso é um negócio que chama atenção, Isso, Ele, é, a, essa geração da X1, Ela era, digamos, mais uma perua, Digamos assim, uma perua alta do que um SUV, Perfeito, isso mesmo, Eu, eu, eu também acho isso, Então é um carro que tem um desempenho muito legal, Não, não passa aquela impressão de você tá num caminhão, Que pessoalmente não me agrada muito, De, de você tá num carro muito alto, O que que a tua esposa tá usando? Ela tá com fit E pra ela, é perfeito Perfeito, putz, pra cidade é muito bom o fit, né Eu gosto muito da história dos bancos, né Também, putz, você precisa levar coisa A gente deu azar, né, Dos retardatários aqui Olha que motor Trapaça fácil demais, né Eu sou suspeito, eu gosto dessa história do downsize, sabe Eu também, o turbo downsize Eu sempre gostei muito de turbo Porque você consegue extrair muita potência, né Do motor não tão grande Ter um consumo melhor Sim E minha graça, o turbo dele abrir cedo Você quase sempre consegue andar mais rápido, né O que eu quero dizer é resumindo assim Pra um carro aspirado andar igual a um turbo É muito difícil Você tem que pôr muita preparação E um turbo já consegue isso de forma mais fácil Ó, aqui a gente volta, o asfalto bom E o que você tá achando? Ah, o carro muito equilibrado, né Olha isso A BMW, ele é carro feito pra quem gosta de dirigir, né Vou pressar um pouquinho mais Eu comprei essa aqui porque tava muito inteira, sabe Só o ciclista ali, a gente Eu tava procurando uma sedã, mas o sedã era bem mais caro Muito mais moído Seria 320, né Não, eu já tive uma 328, né Eu queria voltar na 328 Ah, tá Ah, lógico, essa aqui é a 28, né E assim, o sedã vai andar um pouco mais que esse e vai, né Um pouquinho mais, mas Puta, já anda tanto esse aqui, né É que a tocada do sedã é outra coisa Ah, é outra Se o Cris vier aí, você dá uma Você já deve ter dirigido também Já, já andei Mas ó, a gente vai ultrapassar aqui, ó É, dá muita segurança Dá muita segurança Aqui não dá pra ver E quando você exige, né A gente percebe que tem motor, né Tem muito motor E ele tem tanto motor que você até começa a fazer aquela troca antecipada, né Você não precisa esticar Já tá andando tão suficiente Que você vai terceira, quarta, quinta, né Você vai soltando a marcha Que é o short shift, né Você não deixa o cortar Ah, então o carro, quando você tem muita força Você consegue fazer isso, né Ah, isso aqui, né Esse carro pra viajar também Eu sempre assim, pensei, né Preciso de um carro pra viajar Tá aprovado? Tá aprovado Muito legal essa voltinha Conhecer o carro Eu ainda não tinha dirigido essa geração da X1, né Só os mais novos Só os mais novos Essa aqui era da época do Paulo lá na BN É, né Ó Deu sem Deixa atrás aqui Pode, pode Fica mais fácil de sair depois Quem que tá com esse povo? Eu? Mas você alugou? Sim Nengan Obrigadão Mais uma voltinha aí Um prazer Valeu Obrigado